e fala pessoal eu sou o João e bem-vindos ao canal games on no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um release do OBS 26 comentando algumas coisas do OBS 26 que ele saiu aí no dia 29 de agosto mais ou menos eu vou estar comentando aqui as coisas as novidades que foram adicionadas beleza então assim se você assistir esse vídeo até o final você deixa lá seu like se inscreve no canal caso não seja inscrito e não deixa de se inscrever nas redes sociais então bora para o vídeo e então o que que ele trouxe de novo aqui ele trouxe algumas coisas bem interessantes que eu curti bastante essa primeira aqui é eu vou estar lendo aqui né a página que facilita bastante a primeira é a câmera virtual que permite que você use a saída do OBS como uma câmera em outro dispositivo eu não entendi então não tenho muito a falar é adicionada uma barra de ferramentas de código fonte para permitir acesso fácil aos controles relevantes da fonte atualmente selecionada é isso aqui ó essa barrinha aqui que adicionaram na parte de cima da fonte a fonte essa área aqui ó tá e isso aqui é muito interessante por exemplo aqui na minha placa de captura no caso da minha webcam eu posso adicionar os filtros posso ir nas propriedades ativar ou desativar sem precisar tá movendo mentando muito mouse para estar achando essas opções então eu acho que uma adição muito boa a outra adição é o controle de mídia que permite controle de reprodução de fonte de mídia no caso quando você pega o vídeo e joga ali no OBS e você tem uma barra de controle de mídia vou estar mostrando para você é para aqui ó que eu adicionei um vídeo aqui no no OBS uma fonte de mídia quando clicar nele eu vou ter essas opções aqui uma barra que você pode estar adiantando o vídeo e isso é interessante quando você quiser gravar um trailer diretamente do OBS então eu vou aumentar aqui a tela para você ver eu adiantando tá vendo aí ó eu posso estar pulando o vídeo tá muito tempo até até aqui ó tá indo voltando então é muito interessante essa opção que adicionaram né agora eu dou mais alguma adicionado novo método de supressão de ruído baseado no RNN Noise RN Noise que é o que é o método de supressão de ruído baseado em inteligência artificial com resultados significamente melhores que o anterior que é o speak app que é isso aqui ó adicionado supressão de ruído vamos aqui na webcam na câmera digital e filtros aí tá aqui ó redução de ruídos RN Noise que agora ele tem duas opções mais o lower CPU usage e o RN Noise que aumenta mais o uso da CPU então lembra tem esse detalhe aí ó ele fala mais ele é muito um pouquinho mais um pouquinho mais besteira é imperceptível tá adicionado a capacidade de fazer captura de tela da visualização fontes ou cenas isso também é interessante ó eu posso a máquina que zoando tomara que eu não esteja saindo no áudio e tem a opção aqui ó Screenshot Bravo no caso eu posso tirar um screenshot de toda a tela do OBS ou posso tirar um screenshot de da fonte que eu selecionar por exemplo eu quero tirar um screenshot da minha webcam aí as imagens vão ficar na sua pasta que grava seus vídeos gravados é lá que vai ficar a screenshot que que você tirou certo é uma edição que eu acho muito interessante isso aí adicionado suporte de cores da sRGB eu não entendo muito o que significa adicionado visualizador de log número de ajuda que é isso aqui ó em relatório de erro e mostrar relatório de erro né lá cadê 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 esse aqui adicionado uma caixa de alternância de porcentagem aos controles de volume nas propriedade de áudio avançada isso aqui vamos aqui no desktop áudio e aqui propriedade de áudio avançada e tem essa caixinha aqui ó que eu posso adicionar tá adicionando aumentando e diminui o volume diretamente é possível nessa nessa seleção aqui geralmente essa parte aqui de decibéis bora voltar aqui agora o que que temos mais adicionado suporte captura de áudio para sistemas operacionais BSD não entendi o que é isso adicionado a opção de desativar o antiterrilhamento para a fonte de texto isso aqui ó vou aqui adicionar uma fonte de texto ok aqui embaixo tem ó enable anti-aliasing é para fonte que ficou com umas serrilhadas e ele vai dar uma correção naquilo ali você pode ativar ou desativar geralmente usando anti-aliasing ele costuma puxar um pouco da GPU ou CPU tirar isso aqui e a adicionado uma opção do menu de contexto botão do mouse para projetores para fazer um projetor específico sempre acima de outras janelas isso aí eu acho que é isso aqui ó o projetor em tela inteira aí tem aqui acho que no caso alguém tiver mais de uma tela mais de um projetor aqui vai ter outras opções mas de novo que seja isso bom é isso né e é isso aqui embaixo vai ter outras melhorias mas eu não vou tá lendo né quem quiser daí lendo melhor vai estar na descrição do vídeo só você vir aqui ó clicar com a função direito traduzir para o português e fica show isso aqui modificador de desempenho aprimorável forever então tá aqui aqui você pode fazer o download da versão também não tá liberado para download já tá na versão 25 então é isso aí o vídeo tá chegando no final se você gostou chegou até aqui deixa aquele likezinho maroto se inscreve se não for inscrito confira também outros vídeos do canal e como eu falei no início desse vídeo não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais é muito legal a gente interagindo por lá eu uso muito o Twitter do Instagram uso um pouquinho menos mas eu vou começar a usar vou ficando por aqui a gente se vê em breve valeu